O atacante Léo Chou, do Grêmio, despertou o interesse do Santos nos últimos dias. Conforme apurou o GE, a direção do Clube Gaúcho nega que tenha recebido contatos oficiais para a saída do jogador até o momento. Coincidência ou não, Léo Chou foi cortado da lista de relacionados para o Grenal, da final do Léo Chão. De acordo com o GE, o Santos teria interesse no empréstimo de Chou até o fim da temporada. O Grêmio afirma que não chegou nada oficialmente ao clube. O atacante tem contrato até 2024 com o Tricolor, que recusou uma proposta da França para vender o jogador recentemente. Na última temporada, Chou esteve emprestado ao Ceará, onde atua em 27 partidas, com 3 gols marcados e 5 assistências. Ao retornar para o Grêmio, apareceu em alguns jogos como titular em 2021. Recentemente, o Peixe Vídeo soltei o Doutor Onda FC e se livrou da punição da FIFA, que impediu o registro de novos jogadores. Apesar disso, não repôs o jogador para a beirada do ataque, posição de Chou. As três principais opções de Fernando Diniz para o setor nesse momento são Marinho, Lucas Braga e Ângelo. O clube prioriza a contratação de um lateral esquerdo, um meio campista, mas não descarta a chegada para outras posições. Em crise financeira, o Santos admite a necessidade de reforços pontuais, mas não pretende fazer grandes investimentos. O clube filtra o mercado por contratações por empréstimo ou jogadores em fim de contrato.